Você parece tanto comigo Te ter por perto me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim como cúmplices do amor Cúmplices O resgate do amor Cúmplices O resgate pelo amor Cúmplices O resgate desse amor Cúmplices O resgate com amor Você e eu podemos começar Uma nova vida, um novo caminhar Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim como cúmplices do amor Cúmplices O resgate do amor Cúmplices O resgate pelo amor Cúmplices O resgate desse amor Cúmplices O resgate com amor Cúmplices O resgate com amor Cúmplices O resgate do amor Cúmplices O resgate desse amor Cúmplices O resgate com amor Cúmplices Cúmpliceu, do resgate do amor Cúmpliceu, do resgate pelo amor Cúmpliceu, do resgate desse amor Cúmpliceu, do resgate com o amor